A CIDADE NO BRASIL A minha primeira recordação de felicidade, quando eu era uma ranhosa ao surdo e desgrinhada, é mearmos aos sons de tambores. E essa também é a minha mais recente felicidade, porque quando é à noite estive na Praça do Congo a dançar sem parar, sem pensamentos na cabeça. E hoje o meu corpo está quente e pensado. A minha música é um vento que leva aos anos, as perdações e o tumor. Esse animal é baixado que tem dentro de mim. Com os tambores desaparece as aritérias dos guias e volta a ser a criança que dançava quando ainda não sabia caminhar. Bato no chão pelas plantas dos pés e a vida sobe-me pelas pernas. Precoce-me no esqueleto, abdera-se de mim. Tira-me os desgostos e adorce-me a memória. O mundo estremece-se. O ritmo nasce na ilha de baixo do mar. Sacode a terra, atravessa-me como um relâmpago e sobe-me ao céu, levando os meus pesares, para que o Papa Bondai os mastigue, os engula e os deixe limpo e contente. Os tambores vencem o medo. Os tambores são herança da minha mãe, a força da guiné que corre no meu sangue. Ninguém me leva à melhor então. Torno-me envolvente com o Mirzuri, loa do amor e mais veloz que o chicote. Chocalham as coxas nos meus tornozelos e pulsos. Perguntam as cabaças, respondem os jambés com a sua voz de bosque e os timbales com a sua voz metal. Convidam os jum-jums que sabem falar e vão com a grande mamã com o batneu para chamar os loas. Os tambores são sagrados. Os loas falam através deles. Na casa onde me criaram, durante os meus primeiros anos, os tambores pareciam calados na divisão que partilhava com a Noré, o outro escravo, mas costumavam passear muitas vezes. Madame Delphine, então a minha ama, não queria ouvir baruros de negros, só os queixumes melancólicos do seu clavicórnio. Às segundas e terças, dava-lhes a raparigas de cor. E no resto da semana, ensinava nas maçãs dos grandes galantes, onde as senhoritas dispunham dos seus próprios instrumentos, porque não podiam usar os mesmos que as mulatas as tocavam. Aprendi a limpar as teclas com somo de limão, mas não podia fazer música porque madame, por inviamos de nos aproximarmos do seu clavicórnio. Não nos fazia falta nenhuma. A Noré conseguia tirar música de uma cassarola. Qualquer coisa na sua mão tinha compasso, melodia, ritmo e voz. Tinha uns sons no seu corpo. Trazia-os trazido de tal meio. O meu brinquedo era uma cabaça louca que fazia-me estocar. Depois ensinou-me a acariciar devagarinho os seus tambores. Isto logo no princípio, quando ele ainda me pegava ao colo e me levava aos bares e aos serviços vodú, vodú, onde ele marcava o ritmo com o seu tambor principal para que os outros seguissem. É assim que me recordo. A Noré parecia muito velho, porque tinha-lhe arrefecido os olhos. Embora nessa altura ele não tivesse mais anos dos que os que tenho agora. Bebia a tafia para suportar o sofrimento de se mexer. Mas, mais do que esse licor áspero, o seu melhor remédio era a música. Os seus queixumes tornavam-se ricos ao chão dos tambores. A Noré só conseguia descascar batatas para a comida da ama, com as suas mãos deformadas. Mas a tocar o tambor era incansável e, quando se tratava de dançar, ninguém levantava os joelhos mais altos, nem embanava a cabeça com mais força, nem me amboleava o rabo com mais gosto. Quando eu ainda não sabia andar, fazia-me dançar sentada. E assim que conseguia segurar-me nas duas pernas, convidava-me a perder-me na música, como não sou eu. Dança, dança, Zara e Dé, porque escravo que dança é livre. Enquanto dança, dizia-me, eu dancei sempre. Terminada esta atividade, gostei muito da vossa visita à biblioteca, com os vossos textos e os vossos poemas. Muito obrigado a todos por terem vindo. Obrigado. 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 Obrigado.